Se eu falar pra você que existe uma base que promete cuidar da sua pele por menos de 30 reais Então gente, existe, eu trouxe aqui pra gente testar, pra gente conhecer Porque assim, fórmula, ela não tem, né? Composição, ela não tem Ela vem vitamina E, óleo de rosa mosqueta, ácido hialurônico e niacinamida Onde é que tu encontra base barata com essa fórmula, gente? A vitamina E é o seguinte, ela ajuda a preencher as unhas azugas Além de deixar a sua pele hidratada e ser resistente à água Então, o ácido hialurônico é o seguinte, nós produz ele Só que depois que a gente faz 25 anos, a gente diminui a produção dele Então é importante você usar todo produto com ácido hialurônico Por quê? Porque ele vai deixar a sua pele hidratada, ele vai prevenir as linhas, as rugas Então assim, é importante, sabe? Niacinamida, ela tem ação clareadora e hidratante Então assim, pra quem tem pele oleosa, pra quem tem mantida de água É a niacinamida, tá? Pronto, essa daqui ela vem óleo de rosa mosqueta, gente Que grata, ela tem ação cicatrizante, tem ação antibacteriana Então assim, é a base, gente Essa daqui é a base que tu procura pro dia a dia, viu? Já apliquei ela aqui toda no rosto, então vamos pro teste da água, gente Vou ter que ir com um pouquinho com água e eu vou jogar ela bem aqui Agora vamos pro teste do papel Teste de referência, tô aqui que o papel tá limpo Molhou porque eu peguei agora, tá? E eu vou... E não, gente, eu não transferi nadinho, ó Então sim, gente, a nova base da Mini Make da Trigy me deixou chocada